Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o aparelho fotodepilador. Esse daqui, ó. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixe o seu joinha e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser notificado aí no seu celular. E se por um acaso você quiser saber o passo a passo dessa maquiagem que eu estou usando, é só você ir lá no meu IGTV. O meu arroba está aparecendo aí na tela para vocês. É arroba Elisa Miranda Oficial. Agora, sem mais demora, vamos logo começar esse vídeo. Vamos! Então, para mim falar desse aparelho fotodepilador para vocês, antes vocês precisam entender o que é uma fotodepilação ou luz pulsada. Então, eu fiz um resuminho aqui para mim não deixar de falar nada para vocês. Para me explicar certinho. Olha só. Luz pulsada ou fotodepilação é um tratamento que emite uma radiação luminosa captada pela melanina da pele para enfraquecer e acabar com os pelos. A luz pulsada é menos agressiva do que a depilação a laser. Por isso, o número de sessões costuma ser maior. Então, basicamente, a fotodepilação é isso. Ela emite uma luz lá dentro da pele para enfraquecer os pelos. É isso. Esse aparelho aqui, eu já tenho ele há mais ou menos uns dois anos. E eu estou muito satisfeita com ele. Eu gosto bastante. Então, eu pensei assim. Bom, já que é um aparelho que eu gosto, por que não vim falar com o pessoal sobre esse aparelho? Quem sabe vocês também se interessam em comprar. Ele vem dentro dessa caixa aqui. Uma caixa bem bonita, bem resistente. Quando você abre, ele está assim. O carregador, o aparelho, que é usado sem fio, ele é portátil. E vem com dois bicos. Esse daqui, que tem essa proteçãozinha vermelha aqui, a proteção infravermelha, que é para ser usada no rosto. Se você precisa usar no rosto, você pode usar com tranquilidade, porque ele vai proteger. E ele também vem com esse bico aqui maior para ser usado no corpo. Aí, ele encaixa assim. E você pode usar. Aqui, nesse botão, é onde dispara os flashes. Aqui, você liga. E aqui, você aumenta ou diminui. Depende da intensidade que você quer. Vou mostrar para vocês. Você liga. Aqui, nesse botãozinho. E você quer aumentar a intensidade da luz? É só você vir nesse maisinho aqui e aumentar. Por exemplo, eu coloquei na intensidade 4. Aí, eu encosto na pele. Está vendo que essa luzinha verde acendeu? É sinal de que eu posso disparar o flash. Aí, eu disparo. Pronto. É só isso. Basicamente, é assim que funciona esse aparelho. Esse aparelho, ele é o Lumia Precision Plus da Philips. E ele custou R$ 2.000. E como eu falei para vocês, eu fico muito satisfeita usando ele. Eu realmente senti a diferença do antes e do depois. Os pelos, eles realmente ficam bem mais fraquinhos. Algumas regiões nem nascem mais pelinhos. Mas, talvez, possa surgir algumas dúvidas. E é isso que eu vou responder agora para vocês. Eu vou entrar aqui no site da Philips. E vou responder algumas perguntinhas para vocês. Por exemplo, existe algum efeito colateral ao usar o Philips Lumia? Bom, se você usar o Lumia de acordo com as instruções, não vai haver nenhum tipo de efeito colateral. As vezes, o que pode sentir é um formigamento, talvez uma vermelhidãozinha, uma coceira. Mas, são efeitos que passam logo. Não demora muito. O Philips Lumia pode ser usado em homens? Pode. Ele foi desenvolvido e aprimorado para ser usado em mulheres. Mas, homens também podem usar. Outra pergunta que muitas pessoas se fazem. Se esse feixe de luz, ele é perigoso para os olhos. E a resposta é não. Esse feixezinho com infravermelho, ele foi feito especialmente para o rosto. Então, não tem nenhum perigo. O único cuidado que eles falam para ter é de não usar na área em volta dos olhos. Ou muito próximo dos olhos. Para evitar fazer isso. Ah, gente, outra coisa muito importante sobre esse aparelho é que ele não é a prova d'água. Então, não é aconselhável você usar ele durante o seu banho ou se você estiver na banheira. E se certificar também de que a sua pele esteja bem sequinha antes de usar ele. Porque ele não é a prova d'água. Pergunta que vocês devem estar se fazendo bastante é se o Lumia dói. Não, gente. Não se preocupe porque não dói o tratamento com o Lumia. Como eu tinha falado antes com vocês, a única sensação que sente é uma sensação de calor, formigamento, uma leve coceirinha. Nada demais. O Lumia é adequado para todos os tipos de pele? A resposta é não. Vai depender da sua cor de pele e da cor dos seus pelos. Como eu tinha falado lá no início do vídeo, ele age, aquela luz pulsada, ela age de acordo com a melanina do fio e da pele. Então, não vale para todos os tipos de pele e pelo. Por exemplo, pelos loiros, brancos, grisalhos e ruivos, ele não funciona. E também para peles escuras demais, peles bem negras, ele também não funciona. Inclusive, para peles muito negras, ele pode causar danos como queimaduras, bolhas ou descoloração. Então, não é para ser usado nem mesmo testado nesse tipo de pele. Gente, são muitas perguntas sobre esse aparelho aqui, porque realmente ele é muito bom. Só que antes da pessoa comprar, ela quer ter aquela certeza se vale a pena mesmo, porque é um aparelho de R$ 2.000. Então, aqui eu estou esclarecendo tudo para vocês. Porque caso vocês se interessem em comprar ele, que vale a pena, vocês precisam saber tudo o que ele promete. E o que ele promete, na minha opinião, ele cumpriu realmente. Eu gostei, eu estou muito satisfeita, eu não me arrependo dessa compra que eu fiz. E, como tem muitas dúvidas sobre esse aparelho, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, respondendo outras perguntas sobre esse aparelhinho aqui, tá bom? Então, já deixa muitos joinhas nesse vídeo aqui, porque vai ter uma parte 2, um próximo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho